Ampliação de escolas que oferecem ensino em mais de um idioma na rede estadual é tema de debate na Comissão de Educação. Plenário aprova dispensa de vistorias no DETRAN para veículos que utilizam o GNV. E a Amazônia registrada pelas lentes de Sebastião Salgado na Agenda Cultural. O Jornal da Lerja está começando agora. Boa noite. A Comissão de Educação realizou audiência para discutir a ampliação do número de escolas da rede pública do Estado que oferecem ensino plurilingue, que é aquele em que o aluno recebe a instrução em mais de um idioma. Os participantes defenderam o aumento da oferta para capacitar estudantes das escolas públicas para o mercado de trabalho. A formação em mais um idioma amplia as chances desses jovens no futuro. Além de línguas estrangeiras, como o inglês, francês, espanhol, entre outras, há necessidade da inclusão nas escolas das línguas nacionais, como as indígenas e a de libras. Mostrar que nós somos um país plurilingue, que o Rio de Janeiro é plurilingue. Então, assim, foi um prazer muito grande. Foi um prazer ouvir os meninos que vêm da escola. A escola, na verdade, é que tem que ditar o que precisa. O trabalho do professor é a vida dele ali na escola. Para os alunos, é a vida deles ali na escola. A ampliação de escolas plurilingue ganhou mais defensores por conta da chegada de refugiados em decorrência da crise econômica e humanitária de outros países. Eu tenho alunos que trabalham com refugiados. É um trabalho que exige de uma complexidade muito grande, porque é um professor que muitas vezes é obrigado a falar várias línguas. E, às vezes, até recebe alunos que não se encaixam nessas línguas que a escola brasileira foi oferecendo, como francês, espanhol, inglês. O presidente da comissão vai enviar um ofício à Secretaria de Educação do Estado para cobrar o aumento do número de escolas que oferece esse tipo de ensino. Vamos em contato com os profissionais da rede e com os grupos de pesquisa que, inclusive, nos ajudaram a organizar essa audiência pública, pensar, além do plano estadual de educação, a legislação que estruture esse modelo para que a gente tenha, através do ensino das línguas, mais um passo para garantir uma formação integral de qualidade para os nossos estudantes. Veículos destinados a aluguel ou de uso particular que utilizem o GNV como combustível podem ser liberados de vistorias do DETRAN. O projeto dos deputados Brazão e Dr. Serginho foi analisado nesta quinta pelo plenário. A dispensa valerá para os serviços de transferência de propriedade, segunda via do CRV, alteração das características para GNV e mudança de cor do veículo. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Materiais de limpeza utilizados na higienização de transportes públicos deverão ser biodegradáveis, de fontes renováveis e de baixo impacto ambiental. A regra vai valer para os produtos adquiridos através de processos licitatórios de bens e serviços. A proposta apresentada pelo deputado Dionísio Lins recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. Já o deputado Rodrigo Amorim quer criar o programa Sou Jovem, Sou Empreendedor. O objetivo é fomentar a criação de novas empresas no Estado e incentivar os jovens a empreenderem ou assumirem cargos de gestão nas empresas. Entre as principais medidas previstas no projeto estão a capacitação de jovens, a concessão de linhas de crédito a juros baixos e o incentivo da contratação dos participantes do programa pelo Estado. Podem ser beneficiados pelo programa o jovem estudante na rede pública de ensino, os bolsistas de cursos superiores ou técnicos e os que tiverem entre 16 e 35 anos e que tenham empresa aberta ou queiram abrir o próprio negócio. A matéria aprovada em primeira discussão ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. Jovens de famílias de baixa renda de até 29 anos de idade podem ter direito à meia entrada em eventos culturais e esportivos, públicos e privados realizados no Rio de Janeiro. São consideradas famílias de baixa renda as inscritas no CADÚNICO, Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal, e que tenham renda de até dois salários mínimos. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu cinco emendas e retornou para as comissões. Nosso olhar é do entendimento de que a cultura, junto com a educação, são políticas estruturantes e que nós sabemos que a cultura transforma, a cultura aperfeiçoa o nosso olhar sobre a sociedade, nos qualifica, nos dá um pensamento crítico, por isso a importância da cultura. E nós também sabemos que o acesso à cultura não é algo simples, por isso o que a gente está pedindo é uma extensão da faixa etária para que essa meia entrada possa ser dada até os jovens de 29 anos que comprovadamente vêm da baixa renda. Então é nesse sentido que a gente está colocando esse projeto e espera aí a aprovação no momento certo de todos os parlamentares dessa casa. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção ao alcoolismo entre mulheres. A ideia da deputada enfermeira Regiane é criar políticas públicas que possam fazer diagnósticos dos transtornos de abuso do álcool, promover campanhas de prevenção e implementar serviços de acolhimento e tratamento da população feminina. O texto cria ainda a Semana de Prevenção da Mulher contra o Alcoolismo. O projeto recebeu oito emendas e retorna às comissões. E nesta sexta e sábado, a van da Comissão de Defesa do Consumidor vai atender gratuitamente a população da Ilha do Governador. O veículo vai ficar estacionado no Parque Poeta Manuel Bandeira, no Aterro Cocotá, sexta das nove da manhã às cinco da tarde e sábado das nove da manhã às três da tarde. A Amazônia com suas florestas, rios e as comunidades indígenas registrada nas imagens do premiado fotógrafo Sebastião Salgado. Essa é uma das dicas da nossa Agenda Cultural, que também traz para você um espetáculo em homenagem à cantora Elza Soares. Depois de Paris, Londres, Roma e São Paulo, chega ao Rio a Exposição Amazônia de Sebastião Salgado. Até o dia 29 de janeiro de 2023, o Museu do Amanhã recebe a mostra que reúne 194 fotografias da floresta amazônica, rios e povos indígenas. A exposição é o resultado dos sete anos de imersão de Sebastião e Lélia Salgado na região que cobre o norte do Brasil e se estende por oito países sul-americanos. Uma oportunidade para o público conhecer a maior floresta tropical do planeta, traduzida pelas lentes e cenografia dos Salgado. Seguimos com a exposição coletiva Nem Sempre Dias Iguais, no Museu da República. A mostra reúne 68 obras das artistas cariocas Bárbara Kopke, Cláudia Lírio e Yoko Nishio. A exposição pode ser vista até o dia 25 de setembro. Uma das mais importantes cantoras brasileiras, Elza Soares é a nova homenageada do premiado projeto Grandes Músicos para Pequenos. O espetáculo leva aos palcos a relação afetuosa entre Elza, interpretada por Merícia Cassiano, e a mãe Rosária, vivida por Ella Fernandes. O musical estreia no dia 6 de agosto, no Imperator Centro Cultural João Nogueira. E você pode conferir até o dia 28 de agosto, sábados e domingos, às 4 da tarde. E agora trazemos uma dica diferente para a nossa agenda. O Oi Futuro apresenta Encontro Romântico Binaural, da companhia britânica Zuc. Este encontro é uma experiência projetada para ajudar você a se apaixonar. O andar térreo do espaço cultural vai se transformar em um restaurante para receber o público. Em cada mesa de jantar, duas pessoas, estranhas ou que já se conhecem, vão receber fones de ouvidos. Uma voz feminina vai guiar os casais em busca do encontro perfeito. Observe a expressão nos olhos dessa pessoa. Agora olhe para a pessoa e tente imaginar. Qual será a coisa mais doida nela? A experiência estará disponível até o dia 18 de agosto, quartas e quintas, às 6h30 e 8h da noite. A faixa etária é acima de 16 anos e é de graça. Vamos agora criar um clima. Luz baixa, uma bela trilha sonora e um garçom atencioso. E a gente encerra a agenda com Missa Crioula. Falando, a noite é preta. O show inspirado na obra sacra Missa Crioula, do compositor argentino Ariel Ramírez, traz um repertório variado. Missa Crioula acontece no Teatro Mário Lago, sábado, às 5h30 da tarde. E é de graça. Não dá para perder. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Lerge, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí